Salve, salve rapaziada, seus loucos do cabelo, como é que vocês estão rapaziada? Hoje rapaziada é a parte 2 do 30 com o PM, mano, deu ruim pra mim de novo, hein, vambora se vê lá, hein rapaziada, esse aí já deixa aquele super like, rapaziada, e deixe no comentário aí, mano, qual jogo vocês querem que eu trague pro canal aqui, porque eu já tô enjoado de GTA já, hein rapaziada, me falei um jogo bom aí, e tamo junto. O que que é isso, os caras aqui, o IPM, ixi, tô prendendo o cara aqui, violência não resolve, ó, esse cara tá, tá bravo ali, levou o cara pra eles, querendo saber, mas é isso rapaziada, então bora lá, ficar com o vídeo lá, rapaziada, tamo junto, vou deixar os áudio original, entendeu, não vou editar o vídeo, porque, vou deixar tudo original, porque eu tava gravando com o meu primo, tá do meu lado, tá ligado, se era de madrugada, aí o SPM começou a vir muito atrás de nós, e não resolveu gravar, tá ligado, então é isso rapaziada, fica aí com o vídeo, quem não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, vai fazer parte da nossa família aí, tá ligado, tamo junto, valeu, e fica aí com o wortelina mutual, e o fio da puta, aателя é tão beise, não conhece isso, não conhece o plegar melhor aqui, o mucher da puta éopher hwn, vai jogar neve chúng, vc tem o calor de Já tá de perfil Perdeu? Tá longe? Tô longe Tô, tu vai de marco? Tá longe? A gente vê ele que tá longe, vai de marco Eu não entendi Já era tudo Ele tá bem lá na porta agora, filho Ele tomou já Ele tá indo mais mal Vem ali, ó Eu tô soltando ali, quase Tô tentando jogar a leve de mim Já era, ele Já era, ele Já era, ele Ele é um pouco 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 Não, não, não Eu vou pegar o vídeo Não, eu não vou pegar o reto Eu não posso bater, tá? Eu não posso bater, tá? Sai! Hoje eu tô pro trabalho, Deus do céu Vai ficar agora? Bora, bora, bora Vai, Deus do céu, ajuda Vai, Fator Vai, Fator Vai, Fator Tchau Desiste, viadeiro Não tá falando em mim não Tá falando em mim não Tá falando em mim não Cara, é PC, mano O cara foi quebrando o carro Não pode não, Flávia Não tem que não Pegar em mim Não, você tá ligado aqui Você não pode não Você tá jogando aí, pô E aí, rapaziada, o que vocês acham? Vou colocar um pause aqui É, e nós voltou de novo, rapaziada Esses caras tá marcando Nós, vocês viram, né? Já é duas vezes, mano É duas vezes Você viu? A primeira vez, mano Eu gravei só eles me pegando Aí na segunda agora É, os cara Os cara Os cara foi jogando lag no meu carro, mano Pra quebrar isso aí, não Tomou fogo e ficou jogando lag, tá ligado? O que vocês acham? O que vocês acham disso? Olha aqui, ó O advogado, porra Vai vir da boa Vai estourar a foca E aí, rapaziada Ixi, vai ser bom, fi Porque esse gambinha vai vir pra cá, fraga Já vou deixar meu gente pra cá Eu nem sabia, vai estourar Vai estourar a foca agora, fi Vem cá de cá buscar, amigas Nossa senhora, vem cá, amigas É, rapaziada Tô jogando junto com o meu amigo Douglas Que é o crime também, tá do meu lado, hein Não, ele tá gravando as duas vezes Não é rodou, nem tava junto, mano Nem um foco, ó Ele tá de sacanagem com nós, hein Esse jogo tá virando a guerra, o que vocês acham? Deixa eu passar Pelo visto, não tem divulgado Seu carro tá na onde mais, hein Ah, mano, nem sei onde ficou lá Voltou pra garagem, tudo quebrado Vou pegar um minuto Vai ter tentado foca, se você esqueça tudo E a da ordem do Perno Vai no turismo, tá lá pra bosta Ixi, rascou pra eles Chegou o voo daqui mesmo, viu? Jetpack Já vai caçar esses copys, mano Vai caçar esses copys Vai caçar isso agora, fraga De snipe, mano Vai de snipe Eu vou de snipe Aí, enfim, ó Já era, que fugiu 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 Eu vou lá, hein Ai, esqueci de ser tudo, filho Nossa, velho, tô fudido, mano E aí, rapaziada, bora que bora Bora que bora Vai dar ruim, vai dar ruim Não pode usar isso aí, não posso mais não, hein Bora pra trabalhar bem errado Não pode usar a minha posição Aliás, vai fazer aqui, meu Deus Vai lá, tá pra condovo, né, rapaziada Bora lá, tô com 12, né, rapaziada eu tenho bolete mas eu tenho mano tá doida o cara regaçou meu bolete vou usar um aqui né e aí rapaziada agora vamos à procura desse orochinho aqui né eu vou perder o design mano vai perder a perseguição de todo mundo ó escapar de uma perseguição ó o nosso amigo dozeio né vou ter que ir lá comprar colete hein dolinho cadê minha moto vai perder a manhã e rio embora eu quero ver mano que vai perder o dinheiro eu vou subir esse do preto eu quero ver e vim nossa vai tomar foda mano no céu aqui é azar rapaziada que ensinou meu canal peraí mano vou buscar minha moto e aí 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 Foi matar o cara Vamos lá vingar os caras ainda, Douglas? Vamos Vamos lá e tal Foi vingar o cara que matou o Douglas do nada Não é tão pouco esses policiais, mas você tá perseguindo É mesmo, né, mano? É, vai lá e vai lá Vamos lá aqui esse cara lá Olha ele aqui, ele aqui, ó Vai tomar dia sniper Hum, vai tomar dia sniper Ai, fica puto, sobe, 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 sobe Só opinião do seu viado, tudo desgraçado Faça seu cartulho Ai, filho da puta Hum, fugitivo da polícia Agora me lasquei mesmo Agora já era, apesar de agora Não, desde isso, apesar de agora Fecha até esse vídeo Eu vou ficar muito tempo preso Porra, mano Fugitivo da polícia Me dê um bar pra procurar, mano Já sabe Meu É, rapaziada Vamos só ver Vou botar a pausa aqui Pra não ver o conteúdo É, rapaziada Ainda rodou feio, mano Ó Meu 200 Tem um carro aí Meu Deus Nossa, rapaziada Nem rapaziada Tá rodando feio, mano A foto tá focada ainda, mano Meu Deus Tem ninguém pra abrir aqui, viado Meu Deus Ainda vai Sai vazar de novo Caralho Tô com uma vida Não, tu me matou Ixi Eu não tinha, mano Cozão Bar Pô, mano Divulgado, né Pô, rapaziada Vou apertar uma pausa aqui, né Mano Vou finalizar o vídeo por aqui, né Porque Demorar demais, né, mano Sem advogado Uma hora e duas horas da manhã Sem médico também O bagulho tá louco, hein Não abre Oh, meu Deus do céu Faz com o meu Só eu preso na cadeia A poxa, ela tá aberta lá Ela estourou O portão, mano Eu tô aqui preso, né Ah Vou deixar o vídeo Aqui, mano Que que a coisa mais volta Com continuidade Com continuidade Então, tchau Obrigado Se vocês viram, né, mano Tô gravando sem fone, rapaziada Foi mal, hein Se vocês viram, né, rapaziada Esse policial tá de maldade comigo Mas ninguém não pode Senão vai ficar barato E aí, né, rapaziada